e vamos lá a gente tá levante agora sétimo colocado que lornavas caldo é o cabral balesteiros botelho torres curta-dick dele story barqueiro e susso o real madrid leonavac leiria munhozes piricueta armeiro varrani fernando alvarez lamela oscar e eu não fala de casa em que ganhar pessoal na hora o símbolo do levante bonito essa camisa para mim é uma das mais bonitas a branca já que a preta também eu curto muito as duas linhas da verde e ganhar pra vencer o espanhol aqui na liga né chama a liga espanhola e lá o que o fato do jogo o fernando tá para a filha segundo a nossa chave todas o hotel o recebeu levantou a cabeça o nosso o hotel o nome do cara velho tomar cuidado com nabas nesses jogos assim tá uma coisa crescendo o primeiro tempo a beleza de jogada gostei 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 e gostei e se ele caprichar ele pode ir para cima do jogo e aí a velha que mentira chutei certinho mano eu chutei certinho que mentira mano aonde que a bola subiu pode parar velho nem apertei forte o botão o arregui certinho mano oscar piada do cacete né a falar sério eu só dei um toquinho para tirar do goleiro mas cuidado mas cuidado que passezinho sem vergonha hein tá sozinho tá lá gol o cara é fominha esse oscar em oscar aí fominha pra cacete ó e fominha 1 a 0 pelo menos o jogador teve tranquilidade para tirar a fominha do cacete ó o primeiro 0 do placar 1 a 0 o do realmente depende dele a raça é como se o oscar quisesse gol todo jogo né mentira do caramba bola ó que eu dei pro alvarez virada de jogo hein trocava a bola né alvarez entendeu eu não peguei muito bem não na bola esperava um lance melhor nossa não achei não gol quem foi barani barani primeiro gol dele aqui quase não faz gol de cabeça aqui no jogo bom gol hein nossa milagre é o madrid fazendo gol sem ser meu mano dois caras que mal fazem gol oscar e o varrani tem aquela bobagem de dizer que 2 a 0 é um placar perigoso se deixar a minha marca aqui né agora é só ficar esperto né ah é eu lembro desse balesteiros bom zagueiro velho eu lembro desse time de balesteiros aí é o fio da beck e o navas não tá sendo navas esse jogo que o lava cresce em que o navas vamos lá pela própria cruada pela própria costa rica ele foi assim né cresceu muito e ficou um craque na copa olha que copa que foi eu sei que os caras até zoavam tinha meme até não poder mais a costa rica jogando muito na copa eliminou a inglaterra itália não lembro faz tempo pra cacete mas foi engraçado os memes a gente esquece né e tinha até a montagem do Mr. Bean com aquele carrinho podre dele lá passando todo mundo mandou um sapato nela eu só acho que ele rebate muita bola o navas tem uns lances que ele faz umas manchetes ridículas é um bom goleiro mas as vezes eu acho ele muito consistente sabe tipo um Donnarumma né só que o Donnarumma falha nos lances mais importantes nos jogos mais importantes ele vai lá e falha sempre e a lavadeira vai ficar feliz goleirão nem suja o uniforme boa defesa mas o cara dá pra dizer que perdeu o gol aí o Chave Torres nossa que passe horrível Chave Torres não sei nem que é Chave Torres Chave Torres nossa eu conheço outro Chave Torres não sei quem não Chave Torres saudar esse cara hein terceiro lance aí desse Chave Torres Ó o Oscar Rafael tá aí o Ricardo Álvarez Rafael eita beleza hein boa em cima boa o senhor não tolhe aí impedido impedido mano eu nem vi que eu tava ali impedido acabou olhando outra coisa aqui no som nem sabia que a bola ia pra mim também que pancada que pancada na cabeça do cara aperta que bela chance que bela chance ah velho que vai ter driblado eu tentei apertar o de driblar ao mesmo tempo que chutou mas já tinha chutado boa aí já era tem mais uma chance ah velho ah velho tinha ah errei errou não me errei esse gol tá bem que não precisou tá bem que não precisou tá valendo o Atlético ganhou e o Barcelona Barcelona já era né Barcelona o bicho cego acho 4 a 0 do maior que a nossa maior que é um lixo de mim horrível para caramba desse jogo meti uma sacolada acho que eu fiz cinco gols do maior que se eu não me engano pela copa do rei 5 gols os cinco são meus 427 o primeiro jogo que eu não fiz gol aqui em e o time jogou por conta própria vai feitar o Valencia agora pois o retaf e depois o tesi Vargas de novo acho que o Betis e é o outro time ali que eu nunca lembro mano e vamos lá as finanças aí mas dá para investir mais alguma coisa na jogada deixar melhor ainda é nem nem lembro eu não sei como que eu faço para comprar esse terceiro item aqui e talvez quer ver a loja que é comprar tudo tem dinheiro suficiente tido um que eu ver aqui tem um aqui que é gigantesco esse ó o treino mais efetivo passe chute mais efetivo força e velocidade estatísticas ah podia ter comprado esse né eu não vi que tinha esse personal trainer ah eu vou acumulando de novo personal training ah já tenho tem outro aqui que eu tirei colocar treinador de condicionamento condicionamento e personal trainer treino mais efetivos pronto e esse terceiro como que eu faço para conseguir eu não lembro bom vamos lá tb 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 Na